É complexo fazer uma análise, porque existe uma diferença fundamental entre a retórica e a resposta objetiva na vida real a essa retórica. Uma retórica que, na prática, a gente só vê resultados importantes na política externa, talvez. Na política externa, a gente vê pontos de, eu diria até, de detenção corajosa até contra a corrente, diante da hegemonia de formulação que existe nos instrumentos da mídia corporativa brasileira, no sentido de discutir política externa a partir daquilo que é determinado pelo Departamento do Estado americano. Americano, não, Estado unidense. Me lembra até Tariq Ali, o filósofo paquistanês que praticamente tem sua vida no Reino Unido, numa entrevista que vi dele, quando ele dizia que a Inglaterra não precisava de ter um Foreign Office, que é o Ministério de Relações Exteriores, bastava ter um escritório com telefone, com linha direta, com o Departamento do Estado americano, que se saberia qual é a posição que o Reino Unido tomaria. Eu acho que isso assumiu uma dimensão quase planetária a partir do conflito na Ucrânia, onde objetivamente os Estados Unidos impôs mudança de posição radical naqueles que eram interessados direto na questão, principalmente os governos supostamente autônomos da França e da Alemanha, que se dobraram ao que era determinado pelo Departamento do Estado. Lula assumiu uma posição corajosa nesse sentido, deixar claro que não apoiar a OTAN não representava apoiar a Putin, representava sim buscar uma saída de paz que não fosse aquela definida pela OTAN, nem pelos Estados Unidos, que objetivamente tem um alvo na desconstrução ainda maior do que já promoveram da antiga União Soviética, agora essa Rússia é o TAC. Então, no ponto de vista da política internacional, eu não faço um balanço negativo. Agora, do ponto de vista da política interna, não dá nem para fazer balanço, porque o ataque objetivo, concreto e absolutamente legítimo à autonomia do Banco Central e à política por meio de determinada, não tem correspondência numa proposta concreta de mudar esse quadro. O neto do Roberto Campos, que é mais pró-mercado, mais privatista e mais antissocial do que o avô, consegue ser? Ele continua fazendo o que bem entende. A taxa de juros é mantida. E a taxa de juros não é um problema do Lula. A Federação de Indústria, a TV Globo, todo mundo faz campanha contra a taxa de juros, e o Roberto Campos se lixa. E o Roberto Campos, pelo que se sabe, ninguém votou nele para presidente do Banco Central. Ao contrário, ele apareceu com camisa de verde e amarela na campanha de Bolsonaro. Uma resposta até para esses cretinos que falam em solução técnica e não entendem que qualquer solução em economia, no plano de ação governamental, é uma solução política. Roberto Campos não é um técnico. O Roberto Campos é um operador de uma determinada economia política a serviço do grande capital no Brasil. Isso tem que ser dito de maneira clara. O Lula até insinua, mas aí coloca o Haddad para cuidar da economia, que adora o Roberto Campos, até porque Haddad abriu mão da sua cadeira de professor na USP, universidade pública, para ser professor no ESPER, aquele formador de quadros por grande capital, dirigido pelo Marcos Lisboa, lá em São Paulo. Então, entrega o Pro Haddad. Entrega a articulação política para dois renomados moderados, que só estão no PT por razão eleitoral. Rui Costa e Padilha são dois quadros tucanos, objetivamente. Entrega a área de energia para a extrema-direita. Enfim, entrega a comunicação para alguém que se cuida mesmo de cavalos, porque cuida de compra e venda de cavalos, conhecido por isso. Lamentavelmente, lambuzando o nome Juscelino, que o pai lhe deu em homenagem ao presidente Juscelino, na certa. Então, objetivamente, é difícil analisar este governo. Uma coisa é o Lula, outra coisa é o governo dele. Uma coisa é a retórica do Lula, outra coisa são os agentes que ele escolheu para irem no sentido contrário do que a retórica aponta. Então, não tem balanço. Tenha uma caminhada na beira de precipício, porque isso deixa um quadro imprevisível pela frente.